Olá, todos os espectadores do site Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje um pouco mais descontraído, de bermuda, aqui no consultório, depois do Festival da Fruta. A Elisa foi uma das professoras, me ajudou a rodar o evento, dando aulas de corrida. E eu vou pedir para ela se apresentar e falar um pouco mais sobre como é ser uma atleta frugívora. E o mais interessante da Elisa, na verdade, que são várias questões que eu acho que vocês vão achar super, ultra, mega interessantes. A primeira de tudo é, até três anos atrás, eu vou quebrar um pouco do sigilo antes de deixar ela falar. Que eu já estou aqui, sabe, super querendo compartilhar esses detalhes sobre atletas frugívoros que quebram todos os conceitos nutricionais que a gente conhece. Mas, no final das contas, ela é a primeira do Brasil em skyrunning, né? Na minha distância, isso. Um tipo de corrida de montanha. Mas só que até três anos atrás ela não corria, não era uma atleta. E, no final das contas, ela vive de fruta e folha, sem nenhum tipo de oleaginose, já tem seis meses. E foi campeã brasileira assim. E, às vezes, faz vários jejuns, não só jejum intermitente, mas como jejuns curtos de um, dois dias. E treina depois de um jejum intermitente de vinte horas. Mas, eu como nutricionista, eu não estou sugerindo, nem fazendo apologia à questão, falando para você fazer isso ou qualquer coisa do gênero. Mas, dela fazer, a gente ter o testemunho dela, começa a nos fazer questionar. Então, sem mais delongas, por favor, se apresente e conte um pouco mais. Então, pessoal, eu sou Elisa, tenho vinte e oito anos, corro há cerca de três anos. E comecei correndo sendo vegana, não sendo frugívora. Mas, minha transição foi nítido. O que fazia de benefício, né? O que a alimentação te traz de benefício, tanto como performance, como a saúde como um todo. Então, eu senti que, a partir do momento que eu aderi ao crudivorismo 100%, que é um tipo de crudivorismo, tudo em termos de funcionamento do corpo, recuperação muscular, ganho até em termos de, realmente, porque para quem corre, perder peso ajuda, você tem que levar menos peso para cima de uma montanha. Força, eu também não tive perda de massa muscular, mesmo praticando jejum. E eu só tenho a dizer que a alimentação me trouxe muitos benefícios. Entre outras coisas, em questão de saúde também, né? Deixei de ser anêmica, passei a não ter mais problemas de gastrite, meu ovário policístico sumiu. Obviamente, não tenho como ligar diretamente à alimentação, mas tudo me faz crer, pela forma como meu corpo se porta, de que a alimentação é uma das causas dessa melhora. Como atleta, eu acho que essa alimentação que não é hipoproteica, perdão, que não é hiperproteica, traz coisas que te fazem realmente entender que o seu corpo não precisa daquela quantidade de proteína que é alegada como necessário para qualquer atleta ou qualquer pessoa que está buscando performance física. Eu comecei a correr atrás desse tipo de alimentação e tentar aderir dessa forma. E há pouco mais até de seis meses eu parei de fazer uso de leguminosas, não faço uso de oleaginosas e só sinto melhoras. Então, o que me faz crer é que realmente, com as frutas e com as folhas, eu consigo suprir tudo o que eu preciso como atleta. Impressionante. Imagina ser amarrado no Brasil, consumindo só fruta e folha. Nem um abacate por há seis meses. Como eu falei, não é apologia, mas frugírus são um caso a ser estudado. E conta um pouco mais sobre sua rotina alimentar, por exemplo, sua rotina de treinos, sua rotina de jejum, para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre... Como atleta de corrida, a gente tem, obviamente, temporadas. Então, todo ano é costumeiro fazer entre seis a doze provas. Ano passado eu fiz doze provas. Esse ano agora eu vou fazer seis provas. Ou seja, é quase como se fosse um intervalo de dois meses entre cada prova. E a gente tem épocas que você treina mais ou treina menos, o seu esporte foco. Então, na corrida é costumeiro fazer de quatro a cinco dias por semana de treino. Além dos quatro a cinco dias de treino de corrida, que variam de uma hora até cinco horas de treino, eu também faço os meus treinos de musculação. São três vezes por semana, religiosamente. Faço pilates. E nessas épocas, como agora, de verão, também insiro um pouco de natação para dar uma soltada muscular. Então, eu acho que a minha média de treinos diária é de cerca de pelo menos duas a duas horas e meia. São poucos os dias que eu treino menos que isso. E mesmo os dias que eu estou fazendo recuperação e que a intenção é que eu não me canse muito, eu costumo fazer pelo menos uma hora de exercício, que foi até o caso hoje, que eu corri uma hora aqui em Saquarema, na areia. Então, os meus treinos são assim. E eu sempre faço um jejum sem... Sei lá, não tenho nenhum dia que eu me lembre nos últimos seis ou sete meses que eu tenha feito qualquer treino que não fosse em jejum. E costumam ser jejuns de 16, 18, 20, às vezes até mais. Eu já fiz treinos de 22 quilômetros e que duraram quase cinco horas em jejum de 20 horas. Então, assim, não senti nenhuma perda de performance. Obviamente, há dias e dias. Tem dias que o seu corpo está de uma forma, você consumiu alguma coisa um pouco mais pesada do dia anterior e você está mais lento. Mas não é devido a qualquer coisa de alimentação. É justamente por você ainda estar digerindo processos, etc. Mas, cara, eu não sinto necessidade de fazer uso de pré-treinos ou de qualquer suplementação tida como suplementação para atletas. E acho que não é necessário mesmo. Então, é muito, 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 muito legal. Eu vejo, assim, eu como nutricionista e praticante de frugivores de mais 12 anos, é impressionante as melhores, né? E, sinceramente, atletas frugivores são a, sabe, o novo despertar do atletismo, o novo despertar da, e que ainda vai realmente mudar toda a cena, a cena dos esportes, tenho certeza absoluta, principalmente os esportes de velocidade, esportes de resistência, né? A gente tem muito mais. E por que frutos e vegetais não cozinhar? Olha, além de todos os antinutrientes e tudo, né, da questão que a gente conhece e o pessoal que já assiste o Edu de leucocitose digestiva, etc. Praticidade. Pra mim, acima de tudo, é praticidade. Eu nunca fui uma pessoa de ir pra cozinha. Eu odeio lavar louça. E eu gosto muito de fruta. Eu sempre gostei muito de frutas. E eu me sentia privada de ter que comer pouca fruta. E a partir do momento que isso virou uma possibilidade de viver daquilo, eu falei, cara, por que não? E não foi nem na época, eu não cogitava em termos esportivos, nem nada. Eu simplesmente achava que ia melhorar de saúde, mas nem pensava que aquilo ia me ajudar de uma forma esportiva, de performance ou nada. Mas pra mim, começou como praticidade, e também pensando na questão da saúde em segundo plano, talvez até. Muito legal, muito legal. E como que foi a sua transição? Foi difícil? Sim. Eu acho que nunca é fácil, né? As mudanças nunca são fáceis. Pra qualquer pessoa, mudança no setor que for de vida. A gente sempre tem medo. Mas na alimentação, eu tinha alguns vícios. Vícios principalmente com coisa salgada. Eu gostava muito de... Não salgado de coisa, tipo, fazer um pastel, etc. Mas eu senti a necessidade de consumir alimentos que levassem sal. Arroz, feijão, alguma coisa temperada com sal, óleos. O meu paladar era um pouco viciado nisso. Açúcar também. Eu sempre fui muito do chocolate, chocolate completa. Comia uma barra de diamante negro em, sei lá, 10 minutos se deixasse. E foram vícios que eu fui quebrando aos poucos. Não foi fácil. Tive várias recaídas. Não recaídas fora do vegano, né? Mas eu tive a recaída de consumir coisas cozidas no meu início. E por alguns motivos de tentar fazer uma transição mais tranquila, eu aderi mais àquela alimentação que chama raw till four, né? Que você come cru até as quatro. E à noite eu consumia algum cozido com uma salada. E foi assim que eu consegui realmente entrar no momento que eu falei, cara, esse cozido aqui de hoje à noite eu não quero. Aí no dia seguinte, mesma coisa. E até o momento que eu falei, não preciso mais disso. Mas foi muito disso. Acho que o meu vício maior era da temperatura do alimento. De sentir que eu tava trocando, né? Aquele momento que eu tinha com a minha família, de vínculo de sentar e comer com eles. Mas era uma coisa bem subconsciente. E que depois, a partir do momento que eu entendi aquilo, foi muito mais fácil. Também o que eu gostaria de compartilhar um pouco são ocasiões engraçadas. A gente sempre é chamado pra aniversário, pra congregações de família, etc. Já tô acostumada a levar minhas eco-bags cheias de fruta. E é costumeiro também ouvir as críticas da família. Minha família, desde o momento que eu virei vegana, eu sempre sou cento das atenções nas reuniões. Falam muito, falam que eu como demais. Mas sempre observam as mudanças pra bem. Então, há pouco tempo, mais ou menos, pouco tempo eu gosto de dizer, mas já quase dois anos, meu pai se tornou vegetariano. E eu acho que isso é até um sinal de que ele nota a melhora. E a minha família como um todo também nota. E falam muito. E hoje em dia eu vejo as pessoas até divulgando. Ou não, porque a minha sobrinha correu sei lá onde. Ou não, mas você sabia que ela não come nada de animal. Então, é legal. É legal ter esse feedback da família, apesar de ainda criticarem bastante. E dar uma motivação, então, final, pro pessoal que tá realmente querendo fazer uma mudança. nem que seja só mudar pra melhor, ou mudar pro clorivorismo, ou veganismo. O que você acha que pode facilitar, Elson? Eu acho que você está convicto do que você quer e buscar mais informações. Então, canais como o do Edu, pessoas que já praticam, busquem ler bastante. Se você tem dúvidas de algumas perguntas, até pense em vocês mesmos as perguntas que as pessoas te fariam e tente procurar a informação pra saber responder. Porque eu acho que dessa forma você mesmo vai entender a sua razão principal. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Tem curso culinário online, tem livros, tem atendimento nutricional, tem muita informação no site e e-book gratuito pra você fazer a mudança e não passar um perrengue danado, não passar dificuldade. E, além disso, segue o Cuiacrua, que é um grupo de frugívoros que, na verdade, tem uma república lá no Rio de Janeiro. Segue o perfil da Elisa, o perfil do Instagram também. E lila amigo, pra quem quiser procurar. E cuia seu iá crua. É um deline crua. E interage com mais frugívoros, entende? Vai atrás de conhecer mais gente vivendo esse estilo de vida e ver que queimar sua comida não é natural e não é benéfico em nenhum ponto. Seja saúde, seja nutricional, seja ético, seja meio ambiente. Então, muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma